Salve, salve galera da Clocks Game, estamos aqui de manhãzinha Tentando jogar aqui mais um pouquinho de corrida pra vocês Trazer aí um pouco do Sonic novamente, Team Race Que é um joguinho legal que eu recomendo aí para os seus amigos e filhos e primos e tudo mais Vamos de Shadow, equipe nova galera, equipe do Shadow aí O Shadow é um carro de velocidade, porém essa prova aqui eu tenho que destruir os Egg Pounds É o máximo possível que eu puder destruir pra fazer a pontuação ali e conseguir todas as estrelas Eu preciso de duas estrelas, uma ou duas estrelas pra abrir a próxima fase Senão não dá pra progredir aí no mapa né Mas vamos lá, vamos de carro novo, vamos de Shadow e vamos destruir os negócios Estou com os mísseis aqui cara, eu posso destruir de duas formas Batendo nos infeliz, se eu bater neles eu destruo E se eu lançar o míssel eu também o destruo Destruindo eles eu ganho pontos e também aumenta o meu tempo, aquela barra de tempo ali em cima Se ela acabar eu perco Eu tenho que tentar fazer a maior pontuação possível sem deixar aquela barra ali acabar Não é difícil É até um pouco fácil também É porque também o jogo Tá no nível normal talvez né, seja por isso Mas Aqui não deu pra escolher a dificuldade nessa fase né Normalmente quando você vai correr Dá pra escolher a dificuldade Mas eu joguei no normal aqui, tá de boas Tá de boas, tranquilo Só destruindo aqui ó Já tô ali com quantos pontos 950 Falta pouco pra bater mil Se eu bater mil pontos ali Já completei ali A primeira medalha Preciso da segunda pra ganhar uma estrela E assim eu vou abrir as outras fases Se eu conseguir duas estrelas Eu abro as próximas duas fases Que eu posso correr Joguinho bom Legal, bacana Eita nóis Todo final de semana galera Eu trago jogos de corrida pela manhã Você que gosta de jogos de corrida Seja qual for o tipo Bicicleta Sei lá Skate Patins Sendo corrida Eu vou trazer pela manhã aqui sempre Tô trazendo 3 jogos de corrida Que é o Sonic Team Race Tô trazendo também O X-Pan de Rally Que é um joguinho muito bom de Rally Cara, eu gostei mesmo É um jogo antigo Mas é muito legal E o Horizon Chase Que é de celular Mobile Tem lá nas playlists As pistas que eu já passei Eu também estou trazendo Need for Speed Hit Porém Como ele tem uma história mais Rebuscada Requer mais tempo Pra poder você passar os capítulos Eu não trago ele no tal de semana Eu trago ele Em dias aleatórios Aí A meia noite A noite, né Nós temos gameplay Normalmente Às De manhã, né Às 11 Dependendo Dependendo As 10 Durante a semana Segunda Sexta Cavaleiro Zodíaco No Sábado Eu trago as corridas de manhã À tarde Eu trago sempre Jogos de luta RPG E E Os demais Os demais Títulos, né Consegui aí, galera Os pontos, ó Consegui tudo aí Desafio completo Muito fácil Olha lá Vai subir tudo ali Simples demais E, galera Às 6 horas Eu trago E à meia noite Eu trago Mais games aí Com rodízio massa aí A GTA Grandia Ih, tem muita coisa Muita coisa Que eu tô trazendo aí E mais uma vitória Aqui Vamos lá Duas estrelas Agora eu abro mais A fase 4.2 E a fase 4.6 Eu vou correr na 4.6 Depois eu corro na 4.2 Ou eu corro na 4.2 Depois eu corro na 4.6 Hum Se eu não sei É questão Carreira por equipos Vamos na 4.6 Vamos na 4.6 Depois eu corro na Aqui dá pra selecionar o nível Viu, galera Então vamos lá 4.6 Vou com a Rouge A Rouge é um carro mais É equilibrado Acredito, né Vamos com a Rouge É uma pista Pista Inversa É um negócio meio doido aqui É bem perigosa essa pista Que você pode Pular de um De uma pista pra outra Aí os carros aí Da minha equipe São esses aí O Omega O Shadow E a Rouge Que eu tô jogando Muito maneiro O carro do Shadow Ali, né, cara Maneiro é o mesmo Pessoal, lembrando Que dá pra você Colocar acessórios no carro Aí eu já coloquei Vários acessórios nos carros Então os carros Estão todos Já equipados Com algumas coisas aí Você vai abrindo aí Ganhando um dinheirinho aí Uma moedinha aí Que você vai lá e troca, né Bem legal, cara Esse aqui também De ganhar itens pros carros Agora é a corrida, mano Temos que chegar em primeiro São 3 equipes São 4 equipes, na verdade E é por pontuação Você que não acompanha O jogo aqui No nosso canal Eu já expliquei várias vezes Como é que funciona O esquema de pontuação Mas eu posso explicar de novo É por pontos Cada Cada equipe É Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto Até o final, né Cada colocação Vale um ponto Se os 3 membros da minha equipe Chegarem primeiro, segundo, terceiro Aí é a pontuação máxima, né E Se por acaso Eu ganhei em primeiro E os meus dois companheiros Ficarem em último Eu posso perder ainda O campeonato Olha que doideira, né Eu ganho, mas perco Então é bem legal Esse esquema Também achei muito interessante Pra jogar online aí Com seus amigos Bem bacana Olha o carrinho se ferrou Esse nissozinho aqui é massa, mano O jogo é muito bonitinho Gostei desse Sonic Maneiro mesmo E vamos que vamos Vamos que vamos Velocidade total aqui Vou pegando o Retrotubo aqui, mano Isso aqui é top Segunda volta Agora ativei o negócio Olha só o doideira, mano Nossa, mãe Pô, troquei de pista, mano Pulei por cima aqui E caí embaixo É porque das pistas reversas Ela doideirada Olha o Shadow, hein Aparecendo aqui novamente Que roubo é esse Shadow? Você tá roubando, mano Mas o Shadow da minha equipe Ele pode ganhar em primeiro Fácil, não tem problema Jogar as pedras aí Olha só Eitaço Massa Ó, a baleia pulou ali, cara Top Cara, essa baleia aí Me lembrou Do Sonic 3D De Dreamcast, cara Quem jogou aí Deixa nos comentários Eu joguei o Sonic 3D De Dreamcast, cara Que jogaço Quando eu vi aqui Eu fiquei Boca aberta Uma coisa Foi uma coisa que realmente Mudou aí A visão dos games Como foi o Playstation Foi o Dreamcast também Nossa Trouxe uma mudança Gráfica muito sinistra Olha só, velho Oh, caramba Quase que eu caio aqui Carrinho da M é muito bom, cara Preciso de guiar Bem fácil Tanto a M Quanto o Shadow São os dois carros Os dois Karts São muito legal de De guiar Fácil, fácil Mais pedras, velho Primeiro colocado Minha equipe Só o Robozão Ali que tá em último Ô, Robozão Por favor, né, mano Você não é um Omega Ômega bosta Isso sim Cara, com o nome de Omega Tinha que ser o bicho Cão de Fonemanga Melhor aí sua posição Seu Infeliz Última volta, galera Última volta Olha lá De novo a Baleia Top Chegando ao finalzinho Momentos finais Dessa corrida fácil Que não teve nem dificuldade Aqui, foi tranquilo Tô me sentindo um Schumacher Aqui na Fórmula 1 É primeirão É primeirão Com esse monte de música Na frente aí Mas é primeirão E é primeiro colocar Mole, mole Faz fácil Tranquilo Primeiro eu Quarto Chegando Quarto e quinto Porra, equipe tá Tá ruim Aí galera Olha só Como eu falei A pontuação As colocações ali Aí vai somar os pontos Cada lugar tem um ponto Olha lá Aqui o multiplicador por dificuldade Que eu joguei no normal Esse aqui é os créditos São os que eu troco Para ganhar as peças lá Agora olha só As pontuações são essas aí De 1 a 15 E vai somando ali Vai enchendo a barrinha Olha lá 8 pontos 9 pontos Olha os caras 26 E eu 32 Por muito pouco Aí os caras Não ganharam Primeiro colocado Vencedor E vamos para a próxima Corrida Ganhamos 3 estrelas Aqui Show de bola Agora galera Vou lá na 4.2 Essa aqui é É mais uma doiderada Aqui Mas vamos na 4.2 Como eu falei Que eu ia 4.2 Aí vou eu Vamos correr agora Com Normal Com ômega Vamos estrear o carro Do ômega E ver se presta Agora é ti ômega Bingo parry Essa é a corrida Vamos de ômega Esse carro robótico aí E Foi Mano Ô desgrameira A sensação que dá Que eu estou dirigindo aqui Olha só bicho Que bicho ruim Você dirige Dirige o carro igual Do Shadow Depois dirige o carro Igual da Da Rouge Que é Pô top Você pega esse robôzão aqui Queixo duro mano Carro parece que não curva não Que troço ruim mano Olha só Eita nós Ruizinho esse robôzinho aqui Vambora Vambora Vamos ver se a gente consegue ganhar Com esse robô aqui Mas cara O cara é muito duro Parece que não vira não Cara Olha mano Não faz curva não Cara Eita Carreguei o Shadow comigo Ainda bem que dá minha aqui Vamos tentar vencer Essa prova do Bingo Doideira Doideira Vai da frente Infeliz Peguei os coronavírus aqui Galera Caraca É assim que o coronavírus age Nosso organismo Quando chega perto Da parte De deteriorado Ele esfria os espinhos ali E mata todo mundo Ai que gracinha Esse coronavírus Vambora Ó Primeirão Tô aí primeiro Com essa Geringonça aqui Essa Mundiça aqui Que se roubou Robôzinho ruim Eita Tomei uma cepada E joguei Mísseo no próprio amigo Ó Ô doideira Rapaz Atropelei um treco ali Que carro ruim Peguei o retrotubo Desgrameiro Vambora Rapaz Que troço Douro de dirigir Aparece Sacanagem não Parece que é sacanagem Mas não O carro Não curva não Cara Tem que curvar bem antes Tomei uma cepada Tem que curvar bem antes Pra conseguir fazer A curva na moral E usar o O botão de drift Se não Não vai não Cara Doideira O terceiro Caramba Tá difícil isso aqui Esse robô é muito ruim Bora robô Acelera aí Ó A Amy aqui na minha frente Dá uma cepada Deixa eu pegar um negócio Bom aqui Vou dar uma cepada Na orelha dela Ah Peguei um quadrado Essa balsa Desquadrada Joguei Não dá pra saber Se eu atingi ela Ela tá aqui Nas minhas costas ainda Sai daí Mulher Ela tropelei Um robô mesmo Era um robô Última volta Tô aí primeiro Tô aí primeiro Com esse troço Ruim aqui Ó a Amy querendo passar Fechá-la aqui De novo Ó que desgraçado Vai pra lá Toma Se infeliz Vai Ó meu míssil Vou carregar meu míssil aqui Mano Na hora que se der mole Ih Eu ultrapassei na boa Tô vendo desgrama Nenhum O negócio já é ruim de curvar Não tô vendo nada O carro parou Simplesmente ele parou Rapaz Que robôzinho Ruim Mano do céu Aê Ó Rafa Quase que eu perco ainda Coladinha a Amy estava Ó a Ruiz ficou em quinto Mas acho que dá pra gente vencer Deu pra vencer Por pontos né Rapaz Eu corro mais Que esse bicho não Troço ruim Vamos lá Pontuação Aí É o Sonic Equipe do Sonic é uma bosta Sempre perde Vamos lá Olha mano Pau a pau Aqui eu ganhei de novo Por poucos pontos Cara Mais uma vitória E vamos pra A tabela aqui É o seguinte galera No próximo episódio Eu trago as outras pistas Continuando o nosso game Beleza Então não perca Se você chegou aqui hoje E não conheceu o canal Já se inscreve aí Que a gente traz sempre Jogos de corrida aí Ao final de semana Marca o sininho aí Deixa aquele like também E não esqueça de Seguir a gente lá no Arroba Crocs.games Cara É lá no Instagram Tamo lá também Pessoal Vou ficando por aqui Aqui nesse canal Tem muita gameplay Tá no lugar certo Até a próxima Valeu Aqui é Crocs Games Fui